Olá pessoal, Renato Santana do canal Minha Vida na Roça Nós estamos aqui saindo do Ferreboot Vete Sangalo Olha aqui por cima como é lindo, olha maravilhoso A cobertura como é, muito bom, muito bem confortável Olha que maravilha gente Aqui são os coletes de salva-vindas, esses botes amarelos lá Todos, né? E aqui é a saída, é o ancorador do Ferreboot Na ilha de Itaparica, nessa manhã a gente está já fazendo a manobra A saída aqui de dentro Olha aqui pessoal, tem tanta informação aqui que é maravilha Ok, olha Renato Santana, Minha Vida na Roça Se inscreva nesse canal, dê seu like, compartilhe com seus amigos Estou dando uma volta de 360 graus, vou mostrar a vocês ali, a ilha de Itaparica Ok pessoal? Olha aí ó Aí são as moradias dos condomínios da ilha Certo? Olha lá Aqui é o Ferreboot que está ficando aí Esse aí está consertando a Naneri Está no reparo do Conselho Ali é onde nós estávamos Ok Estamos fazendo já A manobra para sair daqui de dentro Está vendo? Vou mostrar um negócio a vocês Olha como ele vai girando Ele faz um giro de 360 graus Para ir de frente para a ilha Certo? Olha aqui Aqui tem esse parado aí Que eu acho que deve estar Deve estar na manutenção também Certo? Olha lá Agora eu vou mostrar a vocês aqui Uma coisa interessante Esse quebra-mar Esse quebra-mar é para evitar Esse quebra-mar é para evitar Que as ondas invadem essa área aqui Do Ferreboot Está vendo? Eu já mostrei isso em outro vídeo Estou mostrando a vocês Está vendo pessoal? Estou falando aqui muito baixo Por causa do Problema do vento Está uma ventania terrível Está chovendo Ok Aqui agora Está chegando um ferre de Salvador Na ilha Nós estamos indo para Salvador Eita Mas está chovendo tanto em Salvador Que não dá nem para ver Ver coisa aqui no ar Viu? Olha Aí é um ferre que está chegando É o Zumbi dos Palmares Está chegando É um ferreboot muito grande Ok? Olha ele aí Está chegando aqui Está vendo isso aí Aqui é a barreira de pedra E ele está invadindo aqui A parte da macia Para deixar o pessoal lá no corpo Pronto Olha pessoal Olha que coisa linda Olha que coisa maravilhosa Ele está chegando aqui Na ilha de Itaparica Bahia Ok gente Ok Ok Olha que beleza Ele está chegando lá Olha lá Bacana Olha que maravilha Gente tem esse canal Renato Santana Minha Vida na Roça Nem só coisa de roça não Tem ponto turístico em Salvador Tem viagem de ida e volta Da ilha Pelo ferreboot Pela lanchinha Tem muita informação De comidas Receitas De bolo De comida Tem receita como lidar com a vida da roça Valeu gente Ok gente Muito bom Muito bem Beleza Aqui nós estamos já nos despedindo da ilha Estou mostrando a vocês Lá eu mostrei O município De Itaparica Itaparica é o nome da ilha E dá o nome desse município É uma ilha com dois municípios Itaparica do lado de cá Quem está chegando de Salvador Ao lado direito E Mar Grande Que é a cidade A capital De Veracruz É o único município Que tem dois nomes Vocês assistem esse vídeo Você vai achar engraçado Como é que pode uma cidade Um município Que tem o nome da cidade É Mar Grande E tem o nome da zona urbana Que é Tá Que é Veracruz Ok Aqui está dando para enxergar Salvador Muito chuvosa Nesse momento Salvador está muito chuvosa Olha lá Aqui dá para ver um pedacinho Olha lá Os prédios de Salvador Tá vendo Ok gente Ok Essa manhã Manhã está muito chuvosa É uma coisa Frio gostoso Um aventinho bom Olha Meu Deus E está Parece que vai jogar Ok Tá bom gente Aqui em cima está um vento terrível Misericórdia Não dá nem para a gente ver Para a gente Falar Porque o vento está atrapalhando Olha lá Está balançando muito É por isso que o vídeo está balançando Pessoal Desculpa aí Que é por isso que o vídeo está balançando O cara do Ferrebo Está jogando também Balançando Tá bom Ok gente Esse foi mais um videozinho Que eu estou fazendo aqui Olha o canal Renato Santana Minha vida Na roça Dê seu like Aqui eu já estou mostrando A parte de cima do Ferreo Olha esses Armagens amarelos Colocou de abóbora aqui Isso são os coletes Está vendo Colete Salva a vida Aí eu estou dando Uma visão panorâmica De 360 graus Para vocês verem Misericórdia O vento aqui em cima Está um barulheiro Terrível Oh beleza Quanta chuva Está bom pessoal Ok Valeu Agora eu vou mostrar Para vocês Como está o Ferrebo Jogando Nessa manhã Eita Está uma beleza aqui Tchau gente Bom dia Boa sorte E felicidade Para todos vocês Ok Tá bom gente Ok 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 Maravilha Que Deus abençoe a todos E que esse canal Possa progredir Cada vez mais Para trazer muita informação Boa para todos vocês Tá bom Pois aqui é o terraço De cima É o terraço Na parte de cima Do Do É Ferrebo De Vete Sangalo Beleza Pronto pessoal Valeu Ok Vou mostrar a vocês A cabine do motorista Do piloto Aqui ó Eu não sabia Nem que eu tinha visto Não Aqui É Aqui é a cabine do piloto Olha Que maravilha Ah é daqui É daqui que eles fazem Ele dá os comandos Aí dentro Ok Olha que beleza Se entregam os funcionários Tem um cara ali ó Tem um piloto ali Olha lá o piloto Ele parece que está diante De uma pússola Alguma coisa assim Tem um coro ali Cabelo branco De óculos Dando uns comandos Ele está com um terminal De computador ali do lado Rapaz Isso aqui é interessante Eu nunca tinha visto não Pela primeira vez Eu nunca tinha visto não A cabine de comando Do Ferrebo Olha como eles vão Só ali De boa Tranquilo Pilotando o negócio Olha lá Ok Pronto pessoal Interessante Olha lá Tem umas cadeiras ali Para sentar Tem um comandante ali Todo mundo Numa sala Pia de vidro Toda fechada De ar-condicionado E lá vão eles Em nome de Deus Com a ajuda de Deus A gente está indo embora Para Salvador Valeu gente Isso E aqui embaixo É a visão A visão aqui Da parte E ó A visão Dessa parte aqui Tá vendo Ó é carro lá De lá de baixo Tem carro aqui Por baixo Tem carro ali Carro lá embaixo Menino Olha que coisa maravilhosa Está jogando Bastante Ventando Muito bem Ih rapaz Olha Coisa interessante Aqui Viu Eta Nesse momento Está chovendo Ventando Então beleza Aí a ilha Já ficou para trás A gente já deixou a ilha Para trás Olha lá Já deixamos a ilha Para trás Ok Estou falando bem colado No celular Porque Não estava dando Para falar não O vento está terrível Aqui em cima Sobrando forte Valeu gente Valeu Obrigadão Ok 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 Deus abençoe a todos Bom dia Bom dia Bom dia Boa sorte Olá turma Renato Santana Do canal Minha vida Na roça Estou mostrando Nessa manhã Aqui para vocês Um espetáculo Como o ferry boat Consegue jogar água Para trás Para poder acelerar A velocidade Olha que coisa linda Gente Meu Deus O que é para ir Misericórdia Olha para lá Gente Como está isso aqui Muita chuva Muita vento Ferry boat Jogando Olha Aqui é o Parte de trás Meu Deus Olha quanta água Quanta Quanta Quantos Força Tem essa máquina Que máquina Monstro É essa gente Vocês já viram Lá é a ilha Lá embaixo A ilha Está ficando para trás Nós estamos para Salvador A ilha está toda Encoberta de chuva Nessa manhã O ferry boat Jogando Movimento terrível De água De vento De chuva De movimento De ferry boat Balançando Meu Deus Vou mostrar Vocês aqui Fazer um giro De 360 grados Estou me segurando Aqui Para poder Não Não desequilibrar Tem lá em cima Olha gente Tem lá em cima A parte de cima Tem aqui também Parte lá em cima Também Todo mundo Sentado Lá Olha lá Todo mundo Sentado Lá em cima Tem aquela parte De lá Que vai de um lado A outro A gabine A gabine Do piloto Ali em cima Olha lá A gabine Do piloto Ali está A gabine Do piloto Cheio de automóveis Esse aqui É aquele Que carrega Quase 200 automóveis Ele tem Essa parte Aqui de cima Certo Tem essa parte Aqui Vou andar Um pouquinho Para vocês Verem uma coisa Está vendo Epa E tem essa parte E tem essa parte Aqui embaixo Aí embaixo Desses carros Ali Tem uma alavanca Amarela Que uma máquina Levanta isso aí Não sei se hoje Tem carro aí embaixo Mas Ele Levanta isso aí E esse andar Todo aqui embaixo Vira todo É todo estacionamento Aí os carros Descem Ficam aí embaixo Ok E fica esse andar Aqui de cima Também Todo de carro São dois andares É quase 200 veículos Que cabem aqui Nesse ferry boat Ele é enorme É um dos grandes Que o governo Na época comprou Veio da Grécia Está vendo Ok gente Vou entrar aqui Para vocês verem Dar uma passada Aqui por dentro Do Dos veículos Vocês vão ver Aqui embaixo Está vendo Ó Ó Aqui embaixo É uma ponte Está vendo Ó Ó Essa ponte Levanta Está vendo E o pessoal E aqui embaixo É tudo carro Está vendo Gente Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo Aqui ó Mostrar Vocês uma coisa Poucos baianos já viram isso aqui Tá vendo ó Aqui a emenda A emenda A emenda A emenda Ó o maquinário Todo aqui ó Tanto abre Essa parte Essa parte que vai pra cá Até lá O A topique ali A micro ônibus Quando abre Essa parte Que vai pra lá Olha aqui Esse maquinário Esse maquinário aqui ó Levanta Tanta parte de cá Essa parte de cá Como a parte de cá E aí embaixo É tudo O estacionamento Olha a corrente aqui Enorme Com carretel enorme Aqui ó Tá vendo Ó Isso aí ó Levanta Essas duas Como dizer assim Essas duas tampas Certo E Abre pra um lado e pro outro E eles enchem de automóvel Aqui embaixo Tá vendo De um lado e de outro Ó Tá vendo aqui gente Ó o outro lado também Tem dois carretel Um lá e outro carro Certo Tô mostrando aqui pra vocês Porque poucas pessoas conhecem Essa parte aqui do ferro Tá Pensando que é só aqui em cima Que tem automóvel Não Aqui tem tudo cheio de automóvel Embaixo Nós estamos Em cima de uma Tipo uma laje Só que é de aço né De ferro Tá vendo gente Aqui ó Olha quanto carro Olha de onde eu saí Lá embaixo Tem um andado Tudo isso aqui E tudo aqui é veículo Gente Nós estamos indo pra Salvador Ó pra lá Que coisa linda Pronto pessoal Aqui o ponto de encontro Aqui é o que a gente fica Pra ir embora Tá vendo Olha quanta chuva Vem em Salvador Olha como está esse céu O céu está coalhado O céu está coalhado Gente de nuvem Meu Deus do céu Como está isso aqui coalhado De nuvem Olha lá quanto navio Na baía de todos os santos Olha quanto navio Nessa baía de todos os santos Meu Deus Ó pra lá gente Que maravilha Ó pra lá Olha quanta nuvem No céu Jesus do céu Vai ir Como está esse céu escuro Epa Maravilha De mitir Ok Tá vendo como está isso aqui Valeu gente Ok pessoal Tá Deus abençoe a todos Bom dia